O Barão de Suporte pode ser a Mulan de Suporte também, o Barão Solo. Espera aí, se eu coloquei Ward aqui embaixo e aqui em cima, era para ser Ward aqui e as potes aqui em cima. Eu sou burro, talvez. Eu vou jogar Hellblade algum dia, Bistruto Zero, só que esse dia está longe, eu tenho muitos jogos para zerar e jogar ainda. Ó, alguns que eu queria zerar, eu vou dropar, por exemplo. O Subnautica não me prendeu muito não, tá ligado? O Subnautica 1. Tem que craftar muita coisa, parece assim, parece tipo um The Forest, só que mais longo. Eu zeraria aquele jogo rapidamente se fosse multiplayer, jogar com mais alguém, tá ligado? Mas sozinho é legal, né? Mas cansei. Live do Carlos? Só se a webcam bugar de novo. Igual ontem. Ontem foi muito engraçado. Ó, Doc, tu é bom de healer, hein filho? No Overwatch? Me deixou vivo por 3 anos ontem no Overwatch, jogando de Mercy. Eu curto o jogo de craft? Não, eu também curto o jogo de craft, mas o Subnautica especificamente não me prendeu tanto. Tipo, o começo é muito legal e depois vai ficando um pouco mais chato. Eu gosto bastante também. Mas aí eu gosto de vários jogos de craft. Inclusive aquela vontade anual de Minecraft já voltou, tá ligado? De ficar uma semana grindando Minecraft. Só que quando eu for jogar, eu vou jogar em com mods. Já te falei então de nada. tá ligado, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tipo, ah não, eu vou matar um inimigo sim e quero que você se foda. Caio porque eu dou o nome dele. É um depravado mesmo. O que é que dá pra ganhar essa mula? Blinquei à toa, cara. Ele vai levar uma martelada. Tô só vendo, só tô vendo. Não vê que ele ficou tão low life, velho. Se ele não ficasse tão low life, fora. Eu vou atingir a luta. O Arthur tá maluco! Ele pulou em cima e matou ainda. Foda-se. Eu atacar. Ausei Parando em Mining, eu consegui o Datapack que mostra as horas dos dias de semana A previsão do tempo do jogo, caralho Cara, foi pra vida real, tá ligado? Tô jogando um Graveyard Keep, esse jogo eu quero começar a jogar, velho Eu não sei se eu vou jogar em Live, se eu vou jogar em Off e gravar É um joguinho tipo Stardew Valley, parece muito legal de jogar Inclusive já tem ele instalado no PC Vou jogar É bom? Por algum motivo, eu acho que o Datagir de Praia é maior damage que os caras Os caras não tem vídeos Tem que pausar, rapaziada, mas aí não dá pra não fazer meu buff, né? É de sair da base Só que não teve pause, né? Fazer o buff pra ele Melhor pro player de smite de todos os tempos, sua opinião? Adapting Hum... não Tô curtindo bastante, tá? Vamos pra jogar depois Dos jogos da Steam que eu tenho, olha Eu tô jogando bastante isso Isso aqui eu tô jogando bastante Vou voltar a jogar isso daqui Esse aqui eu quero começar, né? Igual eu falei, eu baixei, só que eu não joguei ainda Eu tenho até a extensão dele já O que mais tem aqui? Mega Man quero jogar Dragon Ball também quero jogar Azeadinha, quem quiser eu dar aquele salve Eu tô... essas gameplays diferentes Além de rolar na minha Twitch Também rola no meu YouTube Então... por que que minha webcam... Ah, minha tela começou a trollar Mano, eu tô com problema do meu... do meu... do meu... do meu captura de tela Da minha tela, gente Todo dia tá bugando essa porra agora, velho Não é o monitor, é a minha tela normal O problema é a... é a placa de captura É uma... uma ferramat... ferramentazinha Que eu uso pra capturar Ah, agora minha webcam bugou Olha lá Voltou a porra do... do... do chique fantasma Puta que pariu, velho O jogo despausou Calma aí, calma aí, rapaziada Só porque alguém perguntou mais cedo se ia ter live do Carlos Tá aí o Carlos, ó Voltei Puta que pariu Agora até ela tá no... tá tipo VHS, tá ligado? Jogo de luta? Eu não gosto de jogo de luta Pessoal é muito tryhard Quando eu jogo outros jogos eu quero jogar casualmente, tá ligado? Mas aí eu vou jogar jogo de luta os mais tryhard do mundo Só morreu Ah, ó... o... o monitor... o monitor... o monitor urmou Beads mid e jungle Fazer crush, já gastei minha ult mesmo? Tá retrô, achei tendência Eu tenho que depois dar uma arrumada ali embaixo Porque tipo assim, é um dispositivo que fica ligado no meu PC E no meu outro PC, nos dois PC de live Aí, tá bugando por algum motivo eu acho Lá tem muita coisa que me interrompe Vou começar a upar minha 1 agora Minha 2 nível 3 já limpa a jungle praticamente inteira também Um Eu vou começar a dar uma Eu vou começar a dar uma Deixar Eu vou começar a dar um Eu vou começar a dar um esse brinquedo faz maravilhas que papinho é esse da gê e papinha esse jogo é pg-13 e 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 que fight foi essa velho foi a arena dos deuses aqui morreu todo mundo do último inimigo e nós morreu só um eu diria o o foi bids do agni o 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 tentei fazer o 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